Ainda procuro um jeito de ter o seu nome nas minhas lembranças Eu quero tirar do meu peito essa dor que mata a minha esperança Eu preciso ver o seu olhar brilhar pra mim Não aguento mais essa dor sem fim O meu sonho é ver você voltar, voltar de vez Só pra reparar o que a solidão me fez Ah, fica comigo Eu te preciso mais uma vez Ah, fica comigo Amor tão lindo Faz outra vez Ah, fica comigo Eu te preciso mais uma vez Ah, fica comigo Amor tão lindo Faz outra vez Eu te preciso mais uma vez O meu sonho é ver você voltar, voltar de vez Só pra reparar o que a solidão me fez Ah, fica comigo Ah, fica comigo Amor tão lindo Amor tão lindo Faz outra vez Ah, fica comigo Ah, fica comigo Amor tão lindo Amor tão lindo Amor tão lindo Mais outra vez Ah, fica comigo Ah, fica comigo Amor tão lindo Amor tão lindo Amor tão lindo Faz outra vez Ah, fica comigo Fica comigo Eu te preciso Eu te preciso Eu te preciso Mais uma vez Eu te preciso mais uma vez Ah, fica comigo Eu te preciso mais